Olá, boa noite! Estamos começando o Curta TV e o programa de hoje é especial. Falamos aqui de Bagé, do Centro Histórico de Santa Tereza, um lugar que foi uma charqueada e que hoje sedia esse festival. É a quinta edição do festival e hoje nós vamos conversar com três realizadores locais, saber um pouco mais a respeito da obra que eles fazem aqui, exibir trechos dos filmes que eles fizeram e também saber um pouco mais como o Bagé consegue fomentar o cinema local. Vamos ao Curta TV, então. Sejam bem-vindos! Carme, então, como é que foi essa tua iniciativa de começar a fazer cinema? Tu que trabalhava como gari aqui em Bagé e de repente foi picada por essa mosquinha de começar a fazer cinema. Eu comecei com as oficinas, eu participo desde a primeira oficina de cinema que foi com a Maria Elisa Dantas, que era o gênero terror. E depois não parei mais, acho que foram umas 30 oficinas e eu devo ter participado de 27, talvez, entendeu? Somente umas três ou quatro, assim, que não foi possível fazer mesmo. Porque demais, todas eu participei. E o Passagem, como é que ele surgiu como um roteiro de cinema? Tu fizesse primeiro o roteiro, tu começasse a fazer primeiro o filme, como é que foi? O Passagem, a minha filha queria que fizesse um clipe de cachorrinho, para uma cachorrinha que ela tem. Então, eu digo, não, mas um clipe tem que ter música, tem que ter direito autoral. Então, vamos fazer um filmezinho, vamos montar um curta. E então, nós fomos. Filmei, algumas cenas são filmadas em Aceguá, aquela cena das pedras ali, aquele cenário foi em Aceguá. Aquela parte da água, areia, aquelas árvores, foi no Paço do Botica, em Bagé. E uma outra parte foi, assim, ao lado da minha casa. É uma coisa um pouco fortuita, até, né? Essa maneira de filmar, assim, e depois, em cima disso, pensando. Juntar, isto, é. E hoje em dia, como é que tu faz quando tu vê uma imagem que te chama a atenção? Eu gravo. Vai direto gravar? Vou direto gravar. Eu ando sempre com a câmera. Não, eu ando sempre com a câmera. Eu estou, assim, ó. O dia que eu não saio com ela, parece que, sei lá, está faltando alguma coisa. Eu ando sempre com a câmera, sempre. E esse curto passagem, ele recebeu uma mansão honrosa no festival aqui de Bagé, né? Ele foi para outros lugares também? Foi para Nova Iguaçu e foi junto com os outros curtas apresentados em Porto Alegre. Ah, nessa prévia lá no Santander, é. E hoje em dia, trabalhando como gari, tu procura material lá no aterro? É assim, ó, eu hoje, eu não trabalho mais na rua como gari, eu estou trabalhando no aterro. Então eu trabalho na parte da prefeitura, eu sou serviços gerais ali da prefeitura. Só que a usina de reciclagem fica dentro do ambiente da prefeitura, né? Então eu vou para lá e hoje mesmo eu encontrei dois vestidos, assim, que aí não é qualquer coisa. Tem que ser coisas que me chamem a atenção, entendeu? Eu pego, eu levo para casa, eu lavo, né? Arrumo, se tem que arrumar alguma coisa e depois eu guardo. Eu acho que vão trocar, já. Tá, e tu não quer? Dá uma passada. Tem que pegar ali no... Tem que pegar o Jean-Claude e a Fátima Arley no City. Em primeiro lugar eu queria saber como é que foram as primeiras edições desse festival e como é que o festival evoluiu ao longo do tempo? O festival nasceu não com o nome de festival, mas com o nome de mostra. Mostra de Curta Santa Tereza, aqui nesse espaço, que é um centro histórico que teve um apogeu há 100 anos atrás, econômico, cultural, por conta das charqueadas e do trilho e do desenvolvimento que aconteceu nessa época aqui na região. E tinha um teatro que caiu, que veio abaixo com os anos, com a decadência do sistema econômico mesmo, que a cidade estava calcada. Com esse tempo, esse espaço cultural foi esquecido. E há cerca de 20 anos um grupo de voluntários trabalha na restauração desse complexo cultural. Então se fez uma lei de incentivos, se conseguiu um apoiador, se reconstruiu o teatro, um novo teatro e se restaurou a capela. E esse mesmo grupo começou a propor atividades, eventos culturais aqui, que motivassem esse espaço a seguir vivo e criar um hábito de se frequentar e se pensar a história, se pensar os valores da memória, do patrimônio e tal. E aí, como uma das atividades desse movimento todo, acontece essa primeira mostra, inicialmente com cinco curtas metragens, todos de bagé. E aí a gente percebe que existia uma demanda de público grande, uma demanda de realizadores que precisavam mostrar seu trabalho e de gente interessada. Então a primeira mostra foi um sucesso, a gente teve que repetir ela no dia seguinte, porque lotou. Já no segundo ano a gente ampliou para cerca de 20 filmes que se inscreveram e só veio crescendo. Esse ano, em 2013, foram 80 filmes regionais inscritos, a gente selecionou 48, o que mostra que o cinema em Bagé cresceu, se desenvolveu, evoluiu. Olá, se você está ouvindo esta mensagem, quer dizer que não estou em casa. Ando meio desligado. Deixe sua mensagem após o bip. Jorge, sou eu, Lígia. Eu sei que tu estás aí. Não adianta fazer isso consigo mesmo. Já faz seis meses que o papai morreu e tu ainda não vem nos visitar. Já batemos na tua casa e tu não atende. Não precisa se culpar por não ter ido ao enterro. Sabemos que tu és um homem ocupado com o teu trabalho. Por favor, nos mande notícias. Beijo. Amo você, maninho. Curta TV é hoje está aqui em Bagé, na vila de Santa Tereza. E a gente vai conversar com o Diogo Ferreira, que dirigiu, roteirizou e interpretou o curta-metragem Valor Infinito. E a gente vai conversar com ele para saber como é que o cinema entrou na vida dele. Diogo, então como é que tu fosse picado inicialmente por essa mosquinha de ser cineasta? Inventar de ser cineasta aqui no interior do estado. Bom, a inventar de ser cineasta é diferente já, né? Em 2008, eu parei com minhas atividades no teatro e tudo mais, para estudar. E aí eu fiquei lendo tudo quanto era teoria de cinema, vendo o máximo de filme que eu podia. E fiquei amadurecendo a ideia para produzir. Por causa que o amor pelo cinema já vem desde muito tempo. Eu queria era produzir, fazer alguma coisa, botar as ideias para fora. E aí eu fiquei estudando desde 2008 e aí surgiu nesse tempo o Festival de Cinema. O Festival de Cinema da Fronteira de Marcos. Isso. E aí, junto com o festival vieram as oficinas de cinema. E aí eu ficava, como eu estava trabalhando muito, não podia acompanhar essas oficinas, né? E aí chegou um tempo que eu consegui. Foi em agosto do ano passado, agosto ou setembro, não me recordo direito agora, que teve uma oficina com o Gibacis Brasil. Eu digo, agora eu vou, agora dá tempo, agora eu vou. E fui. E lá conheci os meus outros sócios da Trinca Filmes. Que são? O Eduardo Souza e o Diego Armstrong. Uhum. E aí a gente resolveu, e aí? As ideias convergiam no mesmo ponto. E aí? Vamos fazer. Vamos se juntar e vamos fazer alguma coisa. Mas surgiu, nasceu o Valor e nós tínhamos dois roteiros, que eram o Cartas e o Valor Infinito. E aí, o que nós temos condição de fazer agora? Fizemos o Valor Infinito, que é um curta mais simples, que não é uma produção tão grande. No qual tu mesmo é o protagonista. Eu sou o protagonista e fiz a direção de arte. E o Cartas ficou engavetadinho um pouquinho, porque era um curta de produção grande, de custo grande. E tá, vamos deixar o Cartas mais para além. E vamos fazer o Valor Infinito. Fizemos o Valor Infinito. Mandamos para o festival do ano passado. E eu ganhei melhor ator com ele no festival do ano passado. Você vai me contar agora, Diogo, a respeito dessa tua produção de licores. Como é que isso começou? E de que forma isso financia o teu cinema? Bom, deixa eu ver se eu lembro. Em março, fiquei desempregado. Fui posto para a rua. E fiquei pensando, e agora? Sentindo água batendo serigote. Aí foi um amigo meu lá, José Francisco Botelho, escritor. Escreveu agora recentemente Árvore que Falava Aramaico. e servi para ele um dos meus licores de fabricação caseira, artesanal, para agradar as visitas, né? Meio que tradição, a gente oferecer alguma coisa para a visita beber por aqui, pelo menos. E aí ele me olhou e disse assim, vem cá, e por que tu não faz isso para vender? Eu digo, boa ideia. Eu digo, boa ideia. Eu digo, boa ideia. Antônio Almeida, o que te levou a fazer esse filme? Eu imaginei de cara que tu era vegano, mas pelo visto não, né? É, todo mundo pensa isso, né? Que eu sou um, sei lá, um consumidor voraz de vegetais e tal. Mas na verdade não. A grande preocupação que surgiu com o filme era mostrar esse processo, que a gente não tem ideia no geral, do que é, do que passa o boi, a vaca, a ovelha, enfim, até chegar na nossa mesa. E em função disso até o sacrifício que esse animal enfrenta, né? Para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa viver bem. E foi exatamente isso. A ideia era essa, mostrar esse processo. Um processo doloroso, é verdade, né? Porque a forma como aqueles animais ali são abatidos é uma coisa muito complicada, né? Eu acho que eu, particularmente, quando fiz o filme, naquela primeira semana eu não comia carne. Sou um carnívoro, sou um gaúcho comedor de churrasco direto, né? Não sei viver sem carne, mas eu consegui ficar uma semana sem comer em função disso aí. Porque realmente a gente olhando aquilo, né? E há poucos dias é uma experiência interessante. Eu fui rever o bife e eu vi até a metade. Não vou ver mais, não está legal. Então é exatamente isso. E a maneira como tu estruturou o filme também, porque ele parece um filme de terror, inclusive. O jeito dele, o clima todo é de filme de terror. Porque primeiro tu entra com a música bucólica e tal, aí daqui a pouco vem a marretada, que te dá um susto no espectador e em seguida começa também aquela música, aquela trilha distorcida e tal. Tu me dissesse que é um grupo alemão, né? Exatamente. Que fez aquela trilha. Exatamente. Como é que tu pensaste a estrutura desse filme? Tu já pensava nessa ideia de dar um clima de terror mesmo para ele? Não necessariamente. A ideia é mostrar o processo, né? Eu acho que é isso que acontece, né? E não é diferente da natureza, por exemplo. Se tu pegar isso aí, pegar o bife, né? Da forma como ele está colocado. E se tu veres lá o leopardo, o leão, a onça, enfim, caçando, é o mesmo processo, né? E a gente não tem ideia. A gente fica muito no mundo animal. As coisas são assim e tal. Mas a gente como humano também, eu acho que essa é a grande sacada do filme, é isso aí, sabe? Que a gente também tem essa coisa meio animal. Não, não. Tchau, tchau.